Jamais será esquecida Saudade inconsolada Por que não ressai da mente Lembranças da minha amada? As nossas horas de amor Jamais serão esquecidas Pra ir beijar minha flor Rompi a estrada comprida Quando esperava que os anjos Unissem as nossas vidas Teve um triste desarranjo Minha ideia construída Ao chegar na estação O meu peito estremeceu Seu paizinho muito triste Ao me ver já conheceu Metisico após chorando A sua amada morreu E com os olhos fechando Chamou pelo nome seu Adeus ilusão do mundo Gosto não terei jamais Com esse golpe profundo Não viverei mais em paz Só peço que ela esteja No âmparo divinal Que Deus também me proteja Nesses meus dias finais A sua amada morreu A sua amada morreu Que Deus também me proteja